Se usar um menor de idade para cometer um delito criminal pode se transformar em crime hediondo. Vários projetos neste sentido já tramitam na Câmara dos Deputados. O objetivo é punir com mais rigor a corrupção de menores. No Distrito Federal, um homem acusado de incentivar um menor a matar foi condenado a 32 anos e 11 meses de prisão. De acordo com a denúncia, ele teria fornecido a arma e participado da execução do crime. Ele teria, inclusive, dado a ordem para o menor atirar. Em juízo, o réu negou ter participado do crime. O acusado, que já tinha várias passagens pela polícia, foi condenado também a pagar multa. De acordo com a defesa do acusado, a decisão do tribunal do júri foi influenciada pela gravidade do crime. Na verdade, o adolescente é que teria praticado todos esses fatos e não teria havido participação, pelo menos de forma juridicamente relevante, do acusado maior. Existem 147 projetos de lei pela mudança no Estatuto da Criança e do Adolescente tramitando na Câmara dos Deputados. Alguns tratam da transformação do crime de corrupção de menores em crime hediondo. Uma proposta pede o agravamento de penas para adultos que usarem menores nos crimes. Uma pessoa, um adulto hoje, maior de 18 anos, que pratica crime com um adolescente, além do crime que ele pratica, ele responde pela corrupção de menores, que hoje tem pena de 1 a 4 anos. Qual seria o projeto hoje? Transformar a corrupção de menores do ECA em crime hediondo. E para falar mais sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o promotor Renato Varalda. Muito boa tarde, doutor. Muito obrigado por sua participação aqui no Jornal da Justiça, primeira edição. Gostaria de começar perguntando como está a situação dos centros de internação de jovens infratores hoje no Brasil. Olha, segundo o relatório final do Programa de Justiça ao Jovem do Conselho Nacional de Justiça, que se baseou em três perspectivas, a arquitetônica, o projeto pedagógico e os servidores, a situação é caótica. Quanto ao projeto arquitetônico, muitos adolescentes acabam sendo encaminhados para projetos em que são destinados a presídios e até delegacias de polícia. Projeto pedagógico, a gente percebe nos unidades de internação que muitos são falhos. Tanto a falta de servidores capacitados para lidar com esse adolescente que está convinto à lei e tem que cumprir a medida, e a ausência de servidores. Então, há falhas também na defensoria pública, número insuficiente, falhas arquitetônicas, como eu já falei, insuficiência, e o meio aberto também, o que leva o adolescente a praticar a arte profissional. Então, eu vejo, assim, o aumento da pena para o maior de idade que induz o adolescente a praticar a arte profissional, ela é até bem-vinda, porque hoje é de um a quatro anos, estabeleceram 244 estatutos de criança e adolescente, porque nós percebemos na lida diária dos jovens que são caminhados para o motorismo de justiça, em que muitos adolescentes praticam, sobretudo, o tráfico de subsistência estorpecente, aliciado por maiores de 18 anos, contando justamente em razão da que é a punição, em que aspas, que é a internação. Agora, eu sou praticamente contra a redução da idade penal, que é outro tema, aumento da pena para o maior de idade é louvável, porque a gente constata muito essa situação na promotoria, onde o adolescente pratica crimes a mando de maior de idade. Mas o senhor não acha que a redução da maioridade criminal não iria intimidar esse adolescente, uma vez que, quando completa 18 anos, ele já se sente livre novamente com a ficha limpa para cometer outros crimes ou não? O que a sociedade precisa pensar é o que ela pretende com a redução da idade penal, se é punição ou é uma mudança significativa da vida do adolescente. Se ela pretende mudar a vida do adolescente, a unidade de internação, ela é a que mais tem estrutura, tanto arquitetônica, quanto estrutura humana, que é a capacitação da secretaria de educação dentro da unidade de internação, para que ela produza mudança significativa da vida do adolescente. A internação, ela visa, sobretudo, também a punição, precisamos parar com esse estigma de que, essa ideologia de que o estatuto não pune, pune sim, todas as medidas sociococativas, elas trazem aflição ao adolescente, trazendo aflição, então tem uma punição. A internação é uma prisão, mas com um viés voltado à pedagogia, porque nós precisamos pensar que o adolescente um dia vai sair de lá e quando sai, precisa ter havido uma mudança significativa na vida do adolescente. Tá, doutor, e com relação, por exemplo, ontem nós acompanhamos dois casos em São Paulo, na Zona Oeste Paulista, onde menores estavam envolvidos em crimes de arrastão, outro de roubos de veículos. Esses menores com 16, 17 anos, um deles tinha até 11 anos de idade. Será que isso não acontece justamente porque esses menores são orientados de que o crime cometido por eles terá uma pena branda e, aos 18 anos, eles sairão livres? Talvez aí, essa ideia de uma punição maior, talvez não intimidaria mais esses menores a cometerem crimes? Eu não acredito, porque, como eu falei, o estatuto, a internação é uma punição. Ocorre que, até hoje, não houve implementação do estatuto, tanto no aspecto pedagógico quanto no aspecto arquitetônico. E, se nós temos a ideia de transferir os adolescentes para o sistema prisional, que é uma, eu entendo que é uma demagogia dos políticos, o Banco Nacional de Dados, o mandado de prisão do Conselho Nacional de Justiça, diz que há 240 mil mandados de prisão aguardando o cumprimento. A DEPEN, o Departamento Penitucional Nacional, o Ministério da Justiça, diz que tem 549 mil presos no Brasil, em 309 mil vagas. Significa que faltam 240 mil vagas. Nós temos, faltam 240 mil vagas e temos 240 mil mandados de prisão ainda não cumpridos. Temos 16 mil adolescentes internados no Brasil. Para onde encaminhar esses adolescentes? Então, é atitude demagógica dizer que há redução. E outra, o adolescente que ingressa no sistema prisional, ele vai ficar fora do aspecto pedagógico, fora todo o sistema multidisciplinário, em que há a obrigação de elaboração de relatório há seis meses. Então, uma das soluções seria aumentar o número de centros de internação de jovens e adolescentes? Aumentar a quantidade de unidade de internação, com as estruturas, os parâmetros definidos pelo próprio Conanda. Nós temos hoje a lei do SINASE, uma lei avançada, onde estabelece obrigatoriedade de acompanhamento pelos conselhos de direitos estadual e federal, quanto para a elaboração de políticas nacional do adolescente internado. Nós temos muita obrigação de elaboração de relatórios semestrais. Então, eu acredito que realmente a internação é adequada e há punição, sim, pedagógica voltada para o adolescente. Doutor Renato, muito obrigado por sua participação e esclarecimentos aqui no Jornal da Justiça.